Imagina só uma máscara que pode dar poderes pra qualquer pessoa que coloque ela, meus queridos. Esse é o poder do O Máscara, gente. É um poder muito louco, você fica com a cara toda verde, um terno amarelo muito engraçado e com poderes incríveis, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje com o Faraó vai ensinar a vocês a como se transformar no Máscara aqui no Minecraft. Muito bem, gente. Tô aqui com o John Jones, Noazinho e Gabriel. E hoje a parada vai ser assim, divertida e aventuresca. E o que isso significa, meus queridos? Não sei. Johnny, Gabriel e Noa de cobaia. Isso que significa. Não, gente. Hoje é coisa boa. Hoje qualquer um de nós pode ter poderes de máscara. Vocês vão virar com máscara do Minecraft. Exatamente. Tudo bem que só tem uma máscara. O Johnny já tá com a máscara dele, vai lá com a cara dele. Ai, meu filho, quem usa máscara aqui é você, seu Fausto. Dá licença. Vai lá, não é isso. Nossa, gente. O que é isso? Vocês estão todos se atacando. Galera, olha, pra quem não tá ligado, quem nunca assistiu o filme do O Máscara, né? Porque a gente chama de ele O Máscara. Ou The Mask. Tá ligado? Gente, basicamente tem um lugar específico que fica guardada a máscara. Que tipo, é embaixo da água, entendeu? Eu acho que eu vou pegar pra mim. Na verdade, um antigo dono jogou ela no mar, né? E aí ele foi lá e achou embaixo da água. Então, tomando sua besta, eu já sabia onde é que tava, né, gente? Eu já peguei. Olha esse do bocadinho mesmo. Ah, cala lá. Só tem uma. Ah, tô morrendo afogando. Obviamente, né, gente? Poxa que morra, que eu pego sua máscara. Nossa, não. Porque eu sou inteligente, né? Mas, gente, é o seguinte, né? A máscara sempre fica guardada embaixo. Na verdade, ela foi tacada, né? Ela foi encontrada dentro... Não sei se é lago ou mar, mas eu sei que foi encontrada dentro da água, meus queridos. Que situação complicada. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem a marretenha da máscara, que eu não sei... Deixa eu ver, será que dá muito dano essa marreta? Ela dá três de dano só, Noah. Cadê você? Tá com máscara não, Cole. Não, eu não coloquei ainda. Aí eu tenho a máscara verde, essa outra máscara e pão aqui na minha mão. Gente! Eu posso pôr a máscara? Pode nem. Então vai. Pera aí! Na verdade pode, vai. Gente, olha que louco! Olha que louco! Vai, ó. Vou colocar essa primeira pasta aqui, meus queridos. Tchau, Johnny. Tá normal. Tá normal pra mim. Três, dois, um e... Olha a boca, Amiguinho! Tá igual Gabriel, Cole, agora. O que acontece, meus queridos? Simplesmente, eu fiquei aqui com a cara toda verdinha, só que eu não tô usando o terno amarelo do máscara, né? Porque é a outra máscara que faz isso. Só que, gente, se eu correr... Olha o que acontece, nozinho. Oxi! Ah, não, velho. Eu vi... Ele foi no tornado. Eu vi no tornado. Eu vi no tornado. Como se atreve a me bater? Agora vou usar a minha barra. Eu fui, eu fui o Gabriel. Foi o Noah! Foi ele que te bateu. Eu vi, eu vi. Pera aí, eu quero ver! Dá muito dano, né? Não, eu fui só três de dano. Ah, só três de dano. Gente, isso aqui me dá jump e push, velocidade, regeneração e também me dá proteção contra o fogo, gente. Que negócio... Ah, que feio, verbão! Ah! O que acontece? Ô, Johnny, olha quando eu corro, o que acontece? Onde a gente... Eu... Sabe o que parece o diabo da Tasmânia lá, Cole. É verdade, lembra o diabo da Tasmânia. Tá, agora, gente, a gente tem que testar o outro, né? A outra máscara e tudo mais. Eu vou jogar essa aqui pro alto, quem pegar é dele, tá? Joguei. Sai, sai. Ele tá bom! Ele tá batendo! A barra que eu dei! A barra que eu dei! O Johnny roubou a máscara. Olha lá, que louco, Johnny, gente! Olha que louco! Mas, meus queridos, ó, quando eu coloco essa outra máscara, olha como que eu vou ficar em três, dois, um e... Eu viro a máscara! Ah! Que bonita! E o Iberbun, tudo bom? Gente, ó... Também vou fazer isso com... Vamos lá, Johnny. Presta a sua máscara para Noazinho, Gabriel, pra eles conseguirem... Não, eu estou afim, dá licença. A experiência de como é que funciona o processo. Barra clear! Vai aí, você não rala. Ele vai dar, ele vai dar a máscara pra vocês. Porque eu quero que todo mundo teste pra ver como é que é, gente. É muito divertido. Eu vou ir atrás. Falei Gabriel, dá licença. Eu vou ir atrás. Anda logo, gente. Anda logo. Mostra aí, dá logo a máscara pra você. Dropa pra cima. Quem pegar, pegou, meu filho. Vai! Olha, ele colocou a máscara, gente. Ele colocou. Que isso? Vai, Johnny! Dropa! Quem pegar, pegou! Vai lá, ele dropou lá fora, ele dropou lá fora. Ai, com licença, Gabriel. Que filantra! Vai, Noazinho, corre! Olha que louco! Mano, que da hora, velho! Que da hora, olha! Nossa, que negócio... Não, você fica poderosíssimo! Mas é normal isso daí? Tipo, na visão de você é normal ou é muito estranho? Não, aparece eu, tipo... Ah, quando tá correndo, fica normal, tipo, a minha visão. Muito bem, meus queridos. Além disso, dentro do baú, tinha outras coisas também. Como vocês podem ver, tem aqui os vilões do Máscara. Toma na cara, para de olhar pra mim. Ai! Nossa, eu tô com força? Eu tenho força? Não, eu tô com pouca vida, né, Cole? Ai, eu não sabia, né? Eu não sabia. Mas tudo bem, gente, a gente tem aqui o cara de peixe! Olha isso. Hã? Ele é um vilão. Ai, peixe! Não bata nele, não bata nele. Ai, peixe! Apenas corra, apenas corra. Gente, que vilão que é esse? Nossa, que vilão fraco, eu acho. É, cara de peixe, gente. Ele só é um bicho com cara de peixe. Olha lá, tá atacando o Gabriel. Vai, Gabriel. E tá peixe, cara. Gabriel é rasso. Manda ele pra água, manda ele pra água com o Joni. Vai lá, aí. Comigo. Muito bom, muito bom. Tá, além disso, a gente tem o famoso Pretorius, o nome dele. Deixa eu ver qual é o nome dele. É Pretorius. Nossa, gente, o Pretorius, ele é tipo um vilão mesmo. Cadê, menino? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, na verdade o Pretorius, gente, ele consegue… Pretorius, o nome dele. Ele simplesmente consegue utilizar só a cabeça. A cabeça fica com as perninhas que aparecem no aracnídeo, olha, Johnny. gente é muito louco ele no desenho, vocês não tão ligado, mas olha aí, olha aí, ele parece uma aranha, pretórios volta aqui, eu não vou nem ir pra esse pé dele, porque eu ia ter medo, e ele é meio forte e enviou, pulei, pulei, escapei, mano, seu mapa, é muito louco, ele dá dano mesmo, peraí, agora eu vou arrebentar o pretórios, pretórios, e ele tá me arrebentando aqui, meus queridos, meu Deus do céu, ele é forte mesmo, bichão, vai, além de o petróleo, meus queridos, a gente tem aqui também o gosmento, Gabriel, você acaba, acho que faz alguma coisa útil e mata esse cara aqui, calma, calma, eles devem ter muita vida, meus queridos, porque, meu Deus, meu Deus, e esse aqui tá dando também, dá, é o gosmento, acho que ele dá até mais dano, gente, se pá, eu vou morrer se eu for pra cima, ela morre, isso é normal, Gente, eu não lembro desse gosmento, eu não lembro, gente, vocês lembram? Ai, eu nunca nem vi. Você nunca viu máscara, gente? Não, eu já vi, não lembro dele, não lembro dele, não lembro dele, não lembro dele. Calma, Johnny. Vocês nunca tiveram infância, gente, o que que é isso? Não, eu já vi máscara. Menina, eu já vi, só quem nunca viu esse bicho, não. Ó, o Walter, não sei se é Walter, Walter. É Walter. É Walter, acho que é Walter, acho que a gente pode chamar de Walter. Gente, eu acho que ele é tipo o Frankenstein, olha só como é que ele é. Nossa, ele tira, meu Deus! Esse aí dá muito dano, né? Eu quase morri! Caraca! Ah, ele dá o mesmo dano, caraca, é porque é dois baterem ao mesmo tempo. Será que ele é tipo o Frankenstein? É, então, foi isso que eu falei, ele é tipo o Frankenstein. Ah, a carinha dele lá fora. É muito louco também. Derruba ele na água, derruba ele na água, derruba ele na água! Vai, vem lá, vem lá. É que elas estão me batendo, né? Só tem uns trouxas lá lutando. Morri, matei! Matou! Boa! Boa! Nossa, eles são fortes, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas ó… Ai, deixa eu pegar ele. Caraca! Oh, meu Deus do céu. Falei que ia ser cobalha nesse vídeo. Ah, eu fiquei preso com ele, gente! Aí, volta eu! Ah, escapei. Nossa, ele escapou tão fácil. Ele tinha conseguido escapar. Toma, Noah. O Fardin bateu, eu tirei a máscara, bati no máscara, hein, viu? Falei! Oh, não! O Johnny é filantra também. Hello, Ninos! Ah! Oxe, ele não é assim não. O máscara não é assim não. O Johnny está louco. Tô brincando. Tô brincando. Meus queridos, basicamente pra você se transformar no máscara, você precisa usar a máscara. Se eu tiro a máscara, com o faraó volta ao normal. Tá vendo aqui, ó. Voltei ao normalzão. Normalzão, é zoadinho, né, gente? Zoadinho, zoadinho. Ah, você é zoado mesmo, Cô. Fica tranquilo, velho. E aí, Cô? Eu prefiro de usar a máscara. Meu querido. Gente, muito louco, velho. Muito louco usar a máscara. Só que a máscara verde realmente é mais poderosa, né? Então, eu vou ficar com a máscara verde, porque eu posso, né? Dá licença. É, porque a máscara de madeira é primeiro, né? Aí depois vem a máscara verde. Dá ela aí pra mim, vai. Toma aí, testa a máscara verde, Nozinho, pra você ver como você fica. Porque você fica completamente igual a máscara, entendeu? Olha lá, Nozinho, tira a armadura agora. Tira a armadura, que a armadura fica zoada. Tira a armadura, aí, ó. Olha lá, gente, olha lá. Que louco. Olha o Dionysus, olha o sorrisão. O máscara tem um sorriso solteante, gente. Para de brigar. Não é hora dos máscaras brigarem. Olha lá, olha lá, o Red Bullion, a briga. Meu Deus. Gente, e parece que realmente, se eu não me engano, tem o caso de ter duas máscaras, tá? Não tem mais coisa, não? Porque eu lembro que ele fazia um monte de parada. Então, mano, ele pode fazer muita coisa, o máscara, né? Ele tem super velocidade, super força, do nada. Ele pode soltar umas bexigas. Ele pode tirar, tipo, uma bazuca do bolso dele. Ele é tipo um cartoon na vida real, né? Exatamente. Ele é tipo um cartoon na vida real. Exatamente. Cartoon Cat! Não. Não, mesmo. Cartoon Mask. Ah, desculpa. Cartoon Mask. É muito louco, meus queridos. Gente, comenta aí embaixo se vocês curtiram o Máscara, tá bom? Não esquece de deixar o like. O like mostra que vocês curtem muito esse estilo de vídeo, velho. E o Máscara é muito louco, velho. A gente mostra aqui como se transformar nele. É só por a Máscara que a gente fica aqui boladão fora toda a parada. Fechou? Vuba a tumba! Fora a Máscara! Volta lá pra tumba! Valeu, falou e fui! E aí